como uma verdadeira comunidade. Olá, boa tarde. Você acompanha a partir de agora o segundo dia de audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a Lei Seca. Hoje estão previstos as apresentações de 17 especialistas sobre a Lei 11.705 de 2008. Na semana passada, 13 convidados expuseram seus pontos de vista sobre o tema. O ministro Luiz Fux é o relator da DEI 4.103, que ainda será julgada pelo Supremo. Podemos sentar. Senhoras e senhores presentes, em primeiro lugar, muito obrigado por agradecer a todos os presentes que aqui vieram para expor sobre esse tema tão delicado que possui ser a questão da Lei Seca. Queria saudar a senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Macedo Pran, que está aqui presente, já esteve na conta da primeira audiência, senhor desembargador José Joaquim dos Santos, representando o presidente do Norte de Justiça de São Paulo, doutor José Arnaldo Lázaro, representando o presidente do Instituto Nacional do INSS, senhores expositores aqui presentes, meus senhores e meus senhores. Essa é a última audiência pública relativa ao tema. E, apenas para relembrar a todos, na primeira audiência, tivemos aqui importantes depoimentos, a audiência pública, ela lava um debate entre a sociedade e o judiciário acerca dessa questão interdisciplinar. Evidentemente que aqui nós não estamos para discutir matéria jurídica. Vamos exatamente ouvi-los, por isso a audiência pública, acerca desse tema interdisciplinar, cada um na sua ótica. Faço essa lembrança apenas porque, na última audiência, alguns se dedicaram a debaterem questões jurídicas que competem nunca exclusivamente ao plenário da Suprema Corte, que vai analisar a constitucionalidade e a inconstitucionalidade da lei. Então, tanto como possível, se os senhores puderem se adstringir ao tema objeto da audiência pública, nós agradeceríamos em nome do Supremo Tribunal Federal. Consigo-me e agradeço também a presença do senador Ricardo Ferraço. E vamos então dar início aos nossos trabalhos. Temos bastantes expositores hoje inscritos. E eu gostaria, então, pela ordem aqui que me foi apresentada, de convocar para a sua exposição o doutor Alexandre Sampaio de Abreu, da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBH. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo ministro Luiz Fux. Citá-lo, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo ministro Arvazia Weber, excelentíssimo vice-procuradora-geral da República Débora Duprá. Me dirijo também a todos os componentes que vão hoje fazê-los da palavra, ao plenário, aos jornalistas, colegas empresários. Seguindo um pouco a determinação do nosso ministro, nós não nos ater especificamente em gerar aqui informações ou subsídios, dado que representamos uma categoria de mais de 450 mil empresas em todo o Brasil, ministro, formais. Se nós entrarmos no aspecto da informalidade, que é uma realidade concreta da nossa economia, nós chegamos a quase um milhão de empresas. Esses empresários, com a edição da medida provisória 415, em 21 de janeiro, e depois a transformação dela através da lei 11.705, passaram a sofrer grande impacto das medidas exaladas na legislação. E vamos fazer aqui um depoimento de que maneira alguma nós, como cidadãos, pais de família, somos a favor do binômio consumo excessivo de álcool e condição de veículos automotores. Reprovamos tal prática e só achamos que, talvez, dentro do processo de edição dessa legislação, nós não tenhamos, talvez, os êxitos ou, melhor, os objetivos a serem alcançados. Nesse aspecto, só para a nível de ilustração, vou só colocar algumas questões que, a nosso ver, contribuem para esse processo, que é a violação do princípio da livre iniciativa, a liberdade de escolha do consumidor, dado que nós estamos falando em relação à medida provisória, que aqueles acompanhantes que estejam dentro de um carro, que se acercam de um bar na estrada, também não poderiam consumir ali o seu produto de escolha, dado que aquela empresa, dentro do processo do alcance da medida provisória, não poderia vender bebidas para esses acompanhantes, ou pessoas de um ônibus, por exemplo, que também fizessem uso desses estabelecimentos. O princípio da economia do consumo sustentável, a recebibilidade do poder público, ou seja, nós advogamos que o processo de obtenção de resultados críveis em relação a um consumo de bebida alcoólica responsável em não direção de veículos a motores se dá dentro de uma eficiência muito maior que em vários países a fizeram, como, por exemplo, uma propaganda dirigida, ou melhor, terra, campanha educacional para crianças em escolas públicas desde pequena idade, dos malefícios do consumo do álcool e da sua condução de veículos automotores. Acreditamos também que, talvez, o aspecto da comunicação, os meios de comunicação têm uma responsabilidade intrínseca nesse processo, na medida em que poderiam divulgar campanhas educacionais visando a melhor utilização, a melhor postura racional em relação ao consumo consciente de álcool e a utilização de veículos automotores para se locomover. Nem vamos entrar nessa área aqui da questão da responsabilidade do governo quanto a prover transporte adequado público, os aspectos de segurança noturna para outros deslocamentos dentro de processos urbanos ou mesmo de estradas, porque aí nós derivaríamos para uma sistemática bastante ampla da argumentação. Entretanto, dentro do processo das dúvidas que a gente poderia suscitar algum tipo de colaboração, eu acho que a audiência visa, principalmente, a responder algumas perguntas, ou, pelo menos, nutrir os nossos ministros dessa grande acordo por uma decisão embasada a partir de algumas premissas paralelas que não necessariamente a luz do direito somente. Dentre essas, a gente poderia citar os efeitos de bebida alcoólica na condição de veículos automotores. É lógico que nós sabemos que os processos de consumo de bebida alcoólica, para qualquer lei, alteram a sistemática de compreensão e talvez possam afetar algum aspecto do consumo da direção de veículos automotores. Entretanto, não está provado em nenhuma pesquisa científica um padrão para esse processo. Ou seja, as pessoas variam isso por peso, altura, complexão física, variações até de nível de natureza genética e mesmo processamento metabólico de sua natureza. Também tem que se levar em conta o tipo de consumo que se bebeu, ou seja, o tipo de bebida, ela tem efeitos variáveis nas pessoas. E, a partir daí, nós podemos fazer premissas que se correlacionam da seguinte maneira. Qualquer estresse, qualquer medicamento, qualquer sistemática correlata, a partir de consumo também de psicotrópicos, também altera a percepção de condição de veículos e não tem tratamento da lei dentro desse processo. Os efeitos no número de acidentes nas rodovias, em função da venda, os movimentos autores, nas proximidades das rodovias. Ou seja, o nosso deputado Lergo El, na última segunda-feira que esteve, ele trouxe números concretos sobre, efetivamente, a existência da lei, virmos na sistemática envolvendo a região subeste, principalmente, onde está sendo feita uma repressão com a chamada blitz da lei seca. Argumentou no esfeito da redução de acidentes providos, ou melhor, alcançados a partir da implementação da lei. Não fizemos nenhuma ilação para acidentes no resto do Brasil. Ou seja, é um pouco difícil, mas atribuindo somente à lei seca a redução de acidentes proporcionais do Brasil afora, e acharmos que essa sistemática se deu em função das blitzes ou aplicação da medida provisória ou da legislação posterior. Até porque, eu sendo oriando também da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, desconheço blitzes sistêmicas e padrão em várias cidades do estado. Então, a partir daí, nós não podemos fazer uma olhada sem que isso foi conhecido pelo efeito direto da aplicação da lei seca. Se a lei seca trouxe benefícios concretos para a população brasileira? Pelo menos o debate. Isso realmente ela trouxe. Eu acho que nós passamos a descortinar uma preocupação intrínseca em relação a um assunto que estava muito distanciado da nossa realidade. É claro que nós precisamos de políticas, ou melhor, de processos afirmativos para melhoria das estradas, para um processo de maior fiscalização do poder público, para um processo, principalmente agora, quando nós estamos discutindo a revisão do processo penal, do sistema processual da lei penal, eu acho que cabe aí uma grande discussão da gente poder evoluir. E podemos ter, como foi colocado pelo representante da Brasília na última segunda-feira, talvez um rito sumário para julgamentos de pessoas que são flagradas e de maneira indubitável conduzindo veículos alcoolizados e causam acidentes, as vezes acidentes fatais, o processo dessas pessoas deve ser de rito sumaríssimo, sim, porque realmente aí serviria de um grande exemplo para esse processo. Quem sabe também as penas advindas de acidentes causados por motoristas comprovadamente embriagados possam ter um tratamento penal extremamente rigoroso. Por que não pensarmos, então, em que eventualmente possa ser um crime hediondo? Por que não? Nós estamos evoluindo dentro de um processo de fazer uma repressão adequada, as pessoas que efetivamente sejam flagradas nesse processo, causando acidentes tirando vidas, talvez mereçam um tratamento, talvez devam ter um tratamento da lei adequado a esse processo. Também devemos levar em conta aqui, e aí sim, é uma questão jurídica, mas fazendo correlação que eu acabei de expor, não existe razoabilidade na aplicação da pena conforme está escrito. E mais preocupa ainda a evolução da proposta que está hoje no Senado, derivativa dessa lei também, quando se arvora um processo de culpabilidade sem ter comprovadamente algum tipo de aferição adequada. Quer dizer, é sistemático onde nós damos ao oficial da lei a possibilidade de comprover que já está previsto no Código Brasileiro de Trânsito, é bem verdade, no seu artigo 207, parágrafo 3º. Nós não precisamos de efetivamente uma lei complementar que imputa a culpabilidade sem um processo adequado dessa verificação. A nós nos parece muito mais adequado que a gente faça aumentar as penas administrativas desse processo de verificação conforme a lei está, retirando talvez a carteira do motorista, em residência, tirando o direito de dirigir por mais tempo, portando penas pecuniárias extremamente rigorosas sobre isso, mas fazer uma sistemática de prisão flagrante é para ser uma constatação ainda discutível da forma como está sendo redigida, inclusive conforme a medida providária na evolução da lei. Com prisão, me parece um absurdo e sem qualquer tipo de sustentação. Diríamos também que os meios científicos invasivos e não invasivos para separar a segurança, a embriaguez, incapacitantes da condição dos veículos. Isso se reporta a primeira observação. É lógico que a verificação iloco do oficial de justiça ajuda nesse processo, mas é muito difícil nós termos um padrão e o mundo, inclusive, reconhece isso, porque existem variáveis muito grandes entre teor de acolhimento e várias legislações do Brasil e do mundo afora. Então, os processos outros que poderiam ser usados são, inclusive, previstos no Código Brasileiro de Trânsito, mas exigiriam um arcabouço nessas bis que pudesse constatar isso com segurança jurídica. Númeras inclusões e atuações administrativas efetuadas após o surgimento da lei seca, em razão da condição do veículo no estado de embriaguez. Isso também é um número que seria complicado, porque, na verdade, nós temos várias pessoas que se recusam a fazer o teste, ministro, mas porque realmente não concordam com como a lei está realizarada. Então, rotular todos como se estivessem potencialmente embriagados é um absurdo na nossa visão. Isso não serve a parâmetro para qualquer tipo de mensuração. O Paraná Mundial de Enfrentamento dos Problemas da Embriaguez ao Volante, que eu acho que é um outro tema que é importante para ser servido de comparativo aqui. Eu trouxe aqui uma sistemática de comparativo mundo afora. Nós temos com 5 decigramas a Argentina, a Áustria, a Bélgica, o Canadá com 8 decigramas, China com 5 decigramas, a Croácia com 5 decigramas, mas somente para motoristas abaixo de 24 anos. É interessante, aqui talvez nós pudéssemos tirar alguma relação e algum subsídio, claro que a luz do direito é complicado, nós temos tratamentos diferenciados entre pessoas até 21 anos e acima de 21 anos, mas é claro que o jovem talvez merecer, talvez nós devessemos considerar a possibilidade de termos uma legislação que cuidasse do jovem com algum tipo de exacerbação da sua tolerância ao jovem. O jovem tem falta de maturidade, falta um convívio ainda em termos de sociedade que talvez desse as condições para ele poder discernir de maneira adequada. Qual o limite do seu consumo de álcool? Talvez a partir daí a gente pudesse evoluir de alguma sistemática. A Dinamarca com 0.5 também, Finlândia 5, França 5, Alemanha 5, a Irlândia 8, Luxemburgo 8, eu estou citando só países de primeiro início do mundo, Nova Zelândia 8, a Holanda com 5, Portugal com 5, Singapura com 8, um país conhecido pelo seu rigor como trata as questões de violações de violação de direitos públicos, África do Sul com 5, República da Coreia com 5.2 e Suíça com 0.5. E também a Inglaterra com 0.8 e os Estados Unidos com 0.8, é lógico, variável um pouco de estado para estado. Se a concentração de álcool no sangue igual superou a 6 de signo em qualquer pessoa, independente da sua quanto complexa em físico e estado de violência, a incapacita para a condição do veículo. Eu acabei de citar várias variáveis que dão interpretações distintas desse processo, ou seja, não me parece que uma afirmação de 0.6 ou mesmo 0, tolerância 0 nesse processo possa ser cabal nesse tipo de afirmativo. Se existe algum aparelho conhecido como bafano, que mede a quantidade de álcool por litro de 100 igual a superior, e qual a margem de cada um desses métodos atualmente empregados não inferir a bem a igreja do volante? Muito se discutiu que os retomados estilômetros não estão sendo aferidos adequadamente, ou seja, não vejo, e também não há prova, ou seja, não há divulgação do poder público que é encarregado dessa aplicação, dessa repressão, dessas brutes, a presente laudos desses aparelhos para ver se eles estão com a medida certa profissionalmente para serem aplicados. A frequência também da afirmação desse fenômeno de exágeno de sangue de livre economia, qual seja, mesmo que eles estejam aferidos, quando foi a última vez que foram feitos? É importante levarmos isso em conta e estabelecemos um tipo de padrão que dê segurança ao motorista de que ele está transitando, ou melhor, está sendo autuado, eventualmente, ou sendo abordado pela lei C, com um tipo de defesa ou um tipo de parâmetros que dê segurança para a sua violação do direito, eventualmente, da lei que está em vigor. E, por último, aquela velha sistemática que, com tolerância zero, como vai reagir o agente da lei, quando a pessoa não ingere álcool, mas bebe um bombom com licor. Quer dizer, se nós temos um processo em que, eventualmente, a pessoa faz a ingesta de um bombom com licor, nós temos uma situação hilária, que seria a possibilidade de ele ser preso porque comeu um bombom licorado. Então, me parece que existe aí um processo de grande espaço para nós trabalharmos pela ampliação da sanção administrativa e não envelhegarmos por uma somática de violação dos direitos individuais da pessoa, ferindo, basicamente, a Constituição. Eu acho que essa também, essa lei, serviria, ministro, para também nós termos que pensar no aspecto de como vamos combater o comércio ilegal, porque grande parte da questão hoje que talvez permita o consumo de álcool de uma maneira desavisada, de uma maneira nefasta, se dá através de casas que não são formais nesse país e que comercializam bebidas alcoólicas de maneira inocua ou de maneira permissiva. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós ouviremos agora as palavras do senhor Jair, Tom Tristão e Filipe da Costa Bezerra, que vão dividir o tempo, são policiais rodoviários que falarão pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federales de FEMAPRI. Falarão primeiro, segundo consta aqui, o senhor Jair, Tom Tristão. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber, ministro Gilmar Mendes, doutora Débora Duprá, colegas expositores, senhoras e senhores. Agradecemos o espaço e nos sentimos honrados em participar dessa audiência pública. A nossa exposição ficará a meu cargo e do Policial Rodoviário Federal, Filipe Bezerra. Dividimos a nossa apresentação em três partes. Introdução, a apresentação técnica propriamente dita, objeto da audiência e concluiremos ao final com um vídeo. Gostaríamos que todos ficassem, focassem nas imagens que iremos apresentar nos telões. São fortes. Não poderia deixar de exibi-las, pois existe uma verdadeira guerra travada no trânsito brasileiro. O policiamento nas estradas, desde o planejamento e execução, tem por finalidade prevenir. Porém, quando ocorre o fato delituoso ou o acidente, convergimos os nossos esforços para o hipercentro dos acontecimentos, onde nos preocupamos imediatamente em salvar as vítimas, na sequência isolar o local e prender o criminoso. Todos os anos, nos feriados prolongados, a PRF convoca o seu efetivo, seja da área fim ou da área meio. E se a legislação permitisse, chamaria também os aposentados, pois é o momento em que a sociedade está no pico de um verdadeiro ataque no fronte de batalha. Saibam que nós, policiais rodoviários federais, no local de nossa atuação, além dessas cenas, sentimos o cheiro da morte. E por esse motivo, que lutamos insensavelmente, incansavelmente, contra os acidentes e os ilícitos penais nas rodovias federais. Boa tarde, ministro Fux. Boa tarde, a demais. Como o tempo é curto e a abordagem deve ser necessariamente técnica, vou primeiramente solicitar a entrega, ministro Fux, desta compilação de 109 estudos sobre os efeitos de pequenas doses de álcool em condutores de veículos. Pesquisa esta é feita por uma das maiores autoridades mundiais sobre o tema, o PHD Peter Anderson, pesquisador britânico, consultor da Organização Mundial de Saúde da União Europeia. Acredito, ministro Fux, que esses dados poderão responder muitas das questões suscitadas por V. Exª, pois trazem o que existe de mais moderno e completo sobre o tema. Nesse trecho, retirado do trabalho, reduzindo o bebido em direção na Europa, fica comprovado cientificamente que pequenas doses de álcool são suficientes para prejudicar as habilidades de condução e que os itens considerados dos mais importantes, como visão, atenção, habilidades psicomotoras, processamento de informação e habilidades de atenção difusa, são os mais sensíveis à influência do álcool. O autor desse estudo recomenda, inclusive, que o limite legal deve ser tão baixo quanto possível e não maior do que 0,2 gramas de álcool por lito de sangue. Entregaremos ainda, desta vez através de mídia eletrônica, vários documentos e estudos produzidos pela Organização Mundial de Saúde, União Europeia, Rede do Trabalho das Polícias de Trânsito da Europa e Departamento de Transporte dos Estados Unidos, ou seja, o que existe melhor de ciência quando o assunto é condução sobre o efeito de algo, e que certamente será de grande valia para dirimir todo e qualquer questionamento técnico desta corte sobre o tema. Estes documentos, além de outras fontes de pesquisa, serviram de base para esta apresentação, que na verdade é um resumo de um documentário amador que eu coloquei no YouTube, chamado O Direito de Dirigir Bêbado. Ao contrário do que se supõe, não é somente o condutor visivelmente embriagado que é responsável pelos acidentes. Muitas pessoas que consomem quantidades relativamente baixas de álcool se envolvem em acidentes quando, por terem suas habilidades de condução prejudicadas, não conseguem reagir adequadamente a situações inesperadas. Isso é destacado, inclusive, em campanhas educativas estrangeiras, como essa da França, que afina que mesmo com apenas duas doses, o risco existe. Por esse motivo, a utilização do chamado bafômetro é indispensável. O exame clínico tem natureza complementar e mantém a mesma precisão dos exames que acusam a presença de álcool no ar alveolar e no sangue. Para se ter uma ideia, a embriagência começa a ficar evidente a partir de 0,6 mg por litro de ar expirado, o dobro da quantidade limite que é estabelecida para a configuração do clima de trânsito bafômetro. Além disso, de acordo com matéria no site da revista Acta Médica, o próprio exame clínico para diagnóstico de embriaguez está sujeito a falhas. Num grupo de 1.159 pacientes internados no Hospital dos Estados Unidos com diagnóstico clínico de intoxicação alcoólica aguda, fez-se o exame clínico e constatou-se que 150, ou seja, 13% dos pacientes, não tinham qualquer registro de álcool sangue. Por essa razão, é extremamente necessário contar com o respaldo de exames com princípios clínicos, como o antinômetro e o exame de sangue. A principal crítica que se faz à liceca brasileira é que o legislador cometeu novo a estabeleção no limite objetiva de alcoolemia. Acontece que esta lei está em total conformidade com o que pode a Organização Mundial de Saúde e a União Europeia, e todos os países civilizados do mundo utilizam muitos objetivos em suas efetivas leis. Na Europa, como mostra aí a foto, 87% dos países utilizam valores maiores que zero, e aqueles poucos que reduziram o limite a zero, não fizeram limitações jurídicas ao uso do bafômetro, mas somente para recrudescer o combate a esse crime, que ceifa tantas vidas. Na ótica da fiscalização, nós que estamos no dia a dia, nas estradas federais do país, a principal razão da ineficácia da lei brasileira é o entendimento de que o cidadão não é obrigado a fazer o bafômetro. Essa posição coloca o Brasil na contramão de todas as iniciativas bem-sucedidas no mundo. A própria Corte Europeia de Direitos Humanos já se manifestou no sentido que o Estado pode exigir do cidadão procedimentos de coleta de ar, sangue e luna. As soluções jurídicas dos países desenvolvidos para recuso ao bafômetro são basicamente de quatro tipos, e nada convergem com o que está sendo proposto aqui no Brasil. Quem recusa é preso muito bêbado para fins penais, isso acontece na Inglaterra, e na própria Itália, pátria do garantismo de Ferraioli, quem recusa o bafômetro vai preso e é preso muito bêbado, quem recusa é preso por desobediência ao que acontece em Portugal, Espanha e França, e essa foi a manifestação da AGU quando foi provocada pela Polícia Rodoviária Federal na época. Quem recusa é produzido coercitivamente para fazer o exemplo de sangue, parece uma coisa dracomiana, de Afeganistão, de Iraque, mas na verdade, os filhos já dizem que os suecos e alemães fazem isso. E tem uma matéria aqui bem interessante da Reuters, que mostra o ator americano Bill Murray sendo que foi conduzido coercitivamente para fazer o exemplo de sangue, quando o síndico veio a fazer o bafômetro que foi solicitado pela Polícia de Estocolmo. E a última solução encontrada por esses países, talvez a que mais se encaixe no Brasil, é tornar as penas administrativas tão pesadas que estimulem a realização voluntária do teste. É isso que acontece, por exemplo, no conflito do veículo que ocorre na Austrália, na Escócia e na própria Itália. Atualmente, nos Estados Unidos, existe a implantação de um esforço legal envolvendo a polícia e o judiciário, o chamado programa Non-Efusion, ou seja, sem recusa, onde policiais podem solicitar uma espécie de telemandado aos magistrados para proceder ao exame de sangue dos condutores que se recusarem a fazer o teste bafômetro. Nesses países, entende-se que o direito de ilurgir, na verdade, é a concessão do Estado e que os motoristas devem obrigatoriamente se submeter aos exames de alcoolemia como solicitados pelas autoridades de trânsito. Até mesmo em países vizinhos, como Argentina e Uruguai, onde eu estive recentemente e tive a oportunidade de conversar com colegas policiais, o bafômetro também é obrigatório. São países que têm cargos mais seguros, engenharia de trânsito mais desenvolvida, sistema de saúde e fiscalização mais modernos, e que a quantidade de acidentes é bem menor, e ainda assim possuem um esforço legal bem mais rigoroso que o nosso. No Japão, por exemplo, Kimbob de Rio já é condenado a 5 anos de cadeia, e no Carona, que tinha a obrigação legal de impedir, é preso por 3 anos. Hoje, no Japão, se morre mais gente de queda de bicicleta do que acidente envolvendo pessoas alcoolizadas. Muitos defendem aqui a conscientização, bom senso e a não utilização do direito penal, mas os brasileiros que bebem origem, principais vilões do trânsito mais violento do mundo, não são mais civilizados que os australianos, japoneses, europeus e norte-americanos para aprender a respeitar uma lei que não tem uma punição forte e exemplar. A lei seca não é em 5. Vários países sofreram com suas ditaduras, e isso não foi motivo para promover a imunidade penal de criminosos de trânsito. Enquanto discutimos aqui a utilização ou não do bafômetro, países de primeiro mundo já estão utilizando equipamentos que medem a quantidade de cocaína e anfetamina nos motoristas. Drogas largamente utilizadas por caminhoneiros e que provocam acidentes gravíssimos no nosso país. É importante ainda ressaltar que o entendimento ampliadíssimo de direito ao silêncio pode inviabilizar inclusive o exame clínico, pois se alguém pode se recusar ao simples ato de sopar no bafômetro, pela mesma lógica não poderá ser obrigado a colaborar ativamente com o exame clínico. 20 mil brasileiros estão condenados à morte por ano por esse motivo. São quase 60 mortes por dia. Mas para salvar essas pessoas, torna-se necessário que o Brasil se alinhe às outras democracias, e outro por defender a vida, e não por sob garantias que só beneficiam na prática motoristas alcoolizados. Muito obrigado. Veremos agora o doutor Fábio. Como temos tempo ainda, gostaríamos de passar no vídeo? Por favor. Então, vamos lá. Se tivéssemos tempo como temos, gostaríamos que os senhores observassem essa matéria que tiramos no YouTube, para que tenhamos que ser isso, como que o cidadão deve obedecer a lei que está pensando sobre ela. Obrigado a todos. Estudante. E aí, vai sair dirigindo daqui hoje? Com certeza, né? O táxi está muito caro na cidade, mas a gente vai dirigindo mesmo. E nessa cervejinha? Então, eu tenho o Twitter da Lei Seca, agora não tem problema. Aqui eu vejo onde estão as rotas da Lei Seca. E aí, eu evito elas. Como é que funciona? Dá para você mostrar para vocês? O pessoal que segue o Twitter da Lei Seca, quando passa por uma blitz, diz, está dando uma blitz na avenida tal, a altura do número tal. E aí, o cara que tem o Twitter da Lei Seca repassa para todo mundo. A gente recebe a informação e evita aquela via. Ah, eu acho que é importante, né? A gente poder evitar a polícia e poder evitar também o carro TC apreendido de tomar multa, né? Mas você acha que não é brigoso você beber e dirigir? É que o meu carro tem ABS e tem airbag também. Então, eu já estou bem mais seguro do que se não tivesse também, entendeu? Ah, mas se você atropelar alguém que não tem airbag nem ABS? E aí? Aí a gente paga, paga, né? Sei lá. Sei lá. Paga uma... não é propina o nome, meu Deus. É... fiança e sai. Não, estou falando sério. A gente paga. A gente paga e sai, né? Aquele rapaz do Camaro não pagou 220 mil? Meu carro é um pouco mais barato, de repente a fiança cai o valor também. Não, mas você está de malhaçada ou está respondendo sério? Estou falando sério, de verdade. Você bebe mesmo? Você não está nem aí? Sem problema. Sem problema. Importante diversão. Como a lei no país é tão frouxa, né? Não está nem aí. Eu também não estou nem aí para o país e para a lei também. Não estou muito ligando, né? Luan tem 22 anos, é universitário e não se considera um fora da lei. Mesmo admitindo que dirige depois de consumir bebida alcoólica. O que é de quanto é? Doze latinhas, mais ou menos. E depois você pega o carro? Eu pego o carro. É, eu acredito que mesmo bebendo e dirigindo, eu não tenho a intenção de estar matando uma pessoa, né? Se eu me envolver no acidente. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito que acidente é acidente. Então, como eu dirijo direitinho, eu não excedo os limites da via, né? Faço as coisas direitinho, eu acho que eu não estou se respeitando a lei, não. É, o que a legislação brasileira diz, que eu pago uma fiança, como eu sou réu primário, eu pago uma fiança e sai. Vamos ouvir agora o doutor Fábio Eduardo Ferreira, corregidor-geral do Departamento de Trânsito do Estado do Acre. Primeiramente, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssima doutora Débora Duprá, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Pois bem, iniciando os trabalhos a respeito da Lei 11.705, também conhecida como Lei Seca, gostaria de esclarecer que nossa análise se apoiou em três premissas. A primeira delas, no conflito entre o direito individual e o interesse coletivo. A segunda, a regularidade das sanções de impostas e a terceira, a repercussão social da norma. Para melhor entender esta análise, gostaria de colocar aqui à disposição dos senhores os textos que foram alterados pela Lei Seca. Primeiro caso, a proibição de venda de bebida alcoólica nas rodovias federais. A ampliação da sanção relativa à suspensão do direito de dirigir, que antes era de 4 a 12 meses para o prazo invariável de 12 meses. E, por fim, a sanção relativa ao artigo 65 ao condutor que se recusa ao teste de alcoolemia. Bem como em relação ao crime de trânsito, que de acordo com as decisões já exaradas pelas nossas Cortes Superiores, nós podemos definir como um crime de perigo abstrato e que requisita da prova material, no caso do teste de alcoolemia, mediante o exame bafométrico ou exame de sangue. Infelizmente, por essas razões, nós temos que 80% dos motoristas que se recusaram a submeter o teste de bafômetro ou, ao fazer o exame de sangue, acabaram sendo absolvidos, conforme publicado na Folha de São Paulo, em 17 de setembro de 2009. Para a primeira análise, não poderia deixar de mencionar o princípio da não auto-incriminação, que muitos operadores do direito defendem que é a norma previamente expressa em nossa Constituição. Embora, como já dito na semana passada, o licituríssimo deputado Carlos Alberto, observamos que essa norma não encontra em nossa Constituição, nem por aparente similaridade ao artigo 563, porém, enquanto expressa no decreto 278, conhecido como Pacto São José da Costa Rica. Por ser tratado internacional, muitos operadores do direito defendem que essa regra faz parte de uma emenda à Constituição. Embora, como já observado pelo Supremo Tribunal Federal, em 2008, ao analisar as hipóteses de crime, de prisão civil, de inferior depositário, disse que essa norma é uma norma superlegal. Portanto, essa inviabilidade, imutabilidade, dessa regra, do princípio da não auto-incriminação, ela não é tão nivelável quanto parece. Para tanto, eu chamo a atenção para o disposto no artigo 5º, inciso 2º da nossa Constituição, que rege que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E é para isso que nós lutamos para que seja mantida a prisão expressa na Lei nº 11.705, assim como também a aprovação do projeto de lei que já foi aprovado na primeira casa do Congresso, relativa às provas em direito de emitidas para a configuração do crime de embriagueza ao volante. Esse interesse individual da presunção de culpa, que muitos defendem com relação a não produzir prova contra si mesmo, também fica mitigado em razão de inúmeros aspectos previstos em nossa Constituição, que mesmo guardem o interesse da coletividade, como, por exemplo, o artigo 144 da Constituição, o artigo 196, o artigo 205, entre outros. E nós não podemos deixar de considerar nenhum conflito, provável conflito, entre normas constitucionais, o princípio da proporcionalidade, sempre pesando as desvantagens dos fins em relação às vantagens do meio. Doutor Vando, eu só queria fazer, mais uma vez, a ressalva que tracei de início, que como se trata de uma corte constitucional que vai julgar a questão subângulo jurídico, o nosso interesse fica adestrito às matérias interdisciplinantes que foram noticiadas na convocação da audiência pública. Porque há vários médicos, há vários especialistas que têm elementos para trazer. E são esses elementos que nós gostaríamos de ouvir. Eu pediria à vossa senhoria que ficasse adestrito ao objeto das negações da audiência pública. Perfeitamente, Excelência. Na verdade, foram colocados esses princípios, inicialmente, justamente para justificar as demais ações que serão apresentadas. No caso, aqui só voltando, na análise desse conflito, como já disse, devemos pesar as desvantagens dos meios em relação às vantagens dos fins. Primeiramente, analisando a regularidade das sanções, gostaria de falar sobre a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses, que é previsto pela lei seca. E nós encontramos, principalmente no estado do Acre, um conflito entre a explicação dessas regras dos 12 meses e algumas decisões judiciais relativas aos crimes de trânsito. Mesmo porque o cidadão que é condenado por um delito de trânsito, ele tem a sua habilitação cassada. E, em razão dessa cassação, a suspensão que é prevista na lei 11.705, ela acaba sendo anulada, vez que o documento que pendia essa suspensão administrativa, ela vai ser cancelada em razão da cassação decorrente da resolução 300 do CONTRAN. Então, eu acho que, para nós termos uma adequação e uma sanção adequada do cidadão que é pego dirigindo sobre fluência de álcool, nós teríamos que ter decisões judiciais também adequadas à infância administrativa. Infelizmente, nós observamos que a maioria dessas decisões judiciais tem se limitado ao prazo de seis meses. Ou seja, o cidadão que tem uma condenação judicial por crime de trânsito, ele vai ficar apenas seis meses sem o direito de dirigir, vez que nós ficamos inviabilizados de aplicar a sanção administrativa prevista na lei 11.705. Com relação, ainda, à regularidade das sanções e aplicação do artigo 65 aos condutores que se recusam a submissão do teste de alcoolemia, no quesito procedimento da fiscalização, muitos argumentam que existe o abuso de autoridade por parte dos agentes, ou a inadequação de comportamento. Embora, no estado do Acre, nós enfatizamos nas nossas ações de fiscalização que só se configura a conduta de embriaguez ao volante após o desrespeito à primeira parte do capítulo do artigo 277, que diz que o condutor que é alvo de fiscalização somente será aplicada a sanção do artigo 65 àquele que está sob suspeita de dirigir sobre fluência de álcool. Como já dito aqui pelos nossos colegas da Polícia Federal, esse indício, certamente, vai acontecer com o teor artílico bem acima do permitido pela legislação. Porém, é o critério objetivo e foi traçado pelo artigo 277, e nós temos que nos invitar a ele para poder aplicar a sanção prevista no artigo 65. Com relação à constitucionalidade dessa regra, nós temos também a manifestação que já foi exarada pelo Conselho Federal da OAB, em 17 de agosto de 2010, que declarou constitucional a aplicação do parágrafo terceiro do artigo 277. Com relação à proibição da venda de bebida alcoólica nas rodovias, eu achei interessante mencionar a intervenção do Estado nos interesses de determinado grupo para resguardar o interesse da coletividade, que é uma ação plenamente legítima do Estado, a intervenção assegurando o bem-estar social, usando, logicamente, o princípio da limitação administrativa, que é uma intervenção do Estado nos interesses de determinado grupo. Outro aspecto importante a ser observado é a precariedade das vias e dos órgãos de fiscalização e controle. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional de Transporte, das 87 mil quilômetros das rodovias analisadas, 74% delas apresentam algum tipo de problema e podem colocar em risco a vida das pessoas que a utilizam. Também, de acordo com o levantamento feito pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, no Estado de Minas Gerais, nós podemos constatar que o efetivo da Polícia Rodoviária Federal hoje, ela não tem condições de fazer uma fiscalização adequada nas vias federais. Portanto, eu acredito que não seria justo e nem regular por parte do Estado deixar com que a fiscalização das rodovias ficasse certamente na mão do Estado para inibir a conduta irregular do cidadão. Nós temos, sim, que fazer uma intervenção do Estado para que essas pessoas não tenham a munição que vai utilizar para praticar um suicídio ou homicídio à sua disposição. Por isso, nós entendemos regular a aplicação da sanção, a sanção não, melhor, a restrição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. Outro aspecto interessante com a edição da Lei Seca foi a repercussão social desta lei nos meios de nossa sociedade. A adoção de políticas públicas voltadas para a mudança de comportamento do cidadão. Então, nós tivemos, depois da Lei Seca, a estruturação dos órgãos de fiscalização e controle, principalmente, como já foi divulgado na mídia, a aquisição de bafonos, a estruturação dos órgãos e a capacitação e qualificação dos agentes da autoridade de trânsito. Ou seja, nós tínhamos um procedimento que era adotado pelos nossos agentes que tiveram que ser adaptados à nova lei para que pudéssemos não intervir de forma agressiva nos direitos de cada cidadão. As operações de fiscalização regulares, objetivas e transparentes. Então, hoje, nós temos a Lei Seca no Rio de Janeiro, Sergipe, Aui, entre outros estados. Nós temos álcool zero no Acre. A Trânsito Sem Álcool no Pará, a Direção Sem Álcool e Tocantins, entre outras. Além da criação de inúmeras ONGs e associações que trabalham especificamente para combater a mistura de álcool e direção. Nós tivemos também a massificação das campanhas educativas voltadas para o combate à mistura de álcool e direção. Então, nós tivemos aí inúmeras ações voltadas justamente para a adequação desse comportamento. No Acre, nós tivemos o Amigo da Hora, Balada Seguro, do Rio Grande do Sul. Não foi acidente, como já foi mostrado agora há pouco. O Amigo da Vez, Juntos pela Vida, Motorista Rodada, entre outras ações, massificando as campanhas educativas voltadas para o combate à mistura de álcool e direção. No estado do Acre, particularmente, foi implantada a Política Estadual de Segurança no Trânsito, com ações que prevêem resultados de curto, médio e longo prazo. A curto prazo, nós pretendemos realizar ações de fiscalização e controle, de forma regular, como já vem acontecendo com a Álcool Zero. As ações de médio prazo, as ações de educação, visando capacitar e qualificar os multiplicadores de bons comportamentos, tendo em vista que nós entendemos que hoje o problema não está somente na normatização das normas, na positivação das normas, mas sim no comportamento de cada cidadão, desrespeitando o interesse dos demais. E, ao longo prazo, nós pretendemos que os resultados das ações promovidas, de educação, de fiscalização, elas tragam índices positivos para as nossas estatísticas, como hoje nós temos aí, infelizmente, números extremamente danosos da sociedade. E um motivo maior algum de nós, hoje, no estado do Acre, é a implantação da Operação Álcool Zero, que, depois da implantação dessa operação, nós tivemos a redução de 5,4% do número de atuações em relação ao ano passado, e 2,2% do número de encaminhamentos por crime de trânsito. Mas esses não foram os principais resultados. O nosso maior orgulho é ter reduzido, em um ano, mais de 50% do número de vítimas fatais do trânsito. Mas esses resultados só não são mais positivos, porque não conseguimos sancionar os condutores que se recusam a fazer o exame de alcoolemia, no caso do crime de trânsito. Portanto, nós carecemos da alteração legislativa proposta pelo projeto de lei nº 5.607, que permitirá o reconhecimento do crime por outros meios probatórios, que depende, atualmente, da aprovação por parte do Senado Federal e da sanção de nosso presidente. Finalizando, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para reflexão. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Muito obrigado. Convido agora, para utilizar a palavra, o doutor Maximiliano Telesco, que falará pelo programa Vida Urgente, Fundação Tiago Gonzaga de Porto Alegre. O que é que acabou de falar? O que é que se comandou, né? Serentíssimo senhor ministro presidente dessa sessão, relator da ação direta de inconstitucionalidade, que está a tratar da constitucionalidade ou não da lei seca, da lei 11.705 de 2008. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Supremo Tribunal Federal, dessa vez não como um advogado, como vossa excelência tem frisado nas suas anteriores manifestações, mas sim como um porta-voz da Fundação Tiago Gonzaga. A Fundação Tiago Gonzaga é a fundação muito famosa no Rio Grande do Sul que tem por objetivo a poupança de vidas, justamente poupando vidas, tentando coibir, ajudar na construção de uma consciência de que beber e dirigir são atitudes incompatíveis e que merecem a nossa atenção e desaprovação. Também, senhor presidente, elogiar o Supremo Tribunal Federal por essa audiência pública, porque o Supremo Tribunal Federal, no momento em que traz a sociedade civil organizada para dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, ele está trazendo a sociedade para discutir, ele está buscando a sociedade para mais próximo, ele está simplificando o direito, ele está deixando mais inteligível a nossa linguagem, ele está buscando, ao fim e ao cabo de tudo isso, a realização do próprio direito, o fim maior dele, que é a justiça. A Fundação Tiago Gonzaga não pôde vir pessoalmente, a dona Disa Gonzaga, que é a fundadora, ela não pôde vir e pediu para que eu viesse. Eu vou começar com uma frase dela, ela disse o seguinte, As pessoas estão morrendo por causa de uma cultura que diz que para ser feliz tem que correr e tem que beber. É justamente por conta dessa cultura, senhor presidente, que são 45 mil mortos no trânsito, hoje no Brasil, e muitos desses 45 mil, 81,08% é a estatística que me veio a partir da fundação, tem alcoolemia positiva no sangue. Então, senhor presidente, a Fundação Tiago Gonzaga tem como principal objetivo justamente isso, a poupança dessas vidas, trazer a conscientização na sociedade de que um gole a mais numa noite, buscar o prazer de tomar uma cerveja, de tomar um uísque, de tomar um vinho, isso não é um problema. O problema é que depois dessa noite, depois dessa ingestão de álcool, não é compatível com a segurança que a gente quer, que a gente requer, que a gente busca do Estado, sair com um carro dirigindo. É óbvio que, e no final dessa explanação, eu gostaria de trazer algumas reflexões a respeito disso. Algo que parece tão óbvio, mas que a gente, felizmente, ou infelizmente, nós estamos aqui a discutir sobre uma obviedade, ao que parece, a mim e ao que parece, a Fundação Tiago Gonzaga. A Fundação Tiago Gonzaga, senhor presidente, ela foi criada em 13 de maio de 1996, pelo casal Regis e Disa Gonzaga, pais de Tiago. A data foi escolhida por ser o dia do seu aniversário, 13 de maio, foi ontem. Tiago nasceu em um domingo, dia das mães, foi ontem também. Ele havia completado 18 anos, uma semana antes da madrugada fria do dia 20 de maio de 1995, quando o carro em que estava de carona chocou-se contra um container colocado irregularmente na rua em Porto Alegre. Junto com a Fundação, nasceu o programa Vida Urgente, que tem como missão valorizar e preservar a vida. Para isso, mobiliza a sociedade para uma mudança de comportamento, através de ações educativas e culturais. A manifestação de Disa, presidente da Fundação, resume o objetivo da instituição. O que aconteceu comigo e com o Regis, enquanto pais, não é nenhuma novidade. Isso está acontecendo diariamente e temos lindos e ouvido muitos relatos sobre essas perdas. Mas, apesar de sentir que esta dor não diminuirá nunca, e que só vamos aprender a conviver com ela, acho que a morte do meu lindo Tiago não pode ser apenas mais uma. Isso é vaidade? Não sei. O que sei é que preciso fazer algo. Deixar algo para que esta perda produza ganhos. Pois admitir que apenas acabou, não consigo. O programa Vida Urgente não salvará o mundo. Sabemos. Mas, se apenas um jovem com acesso à campanha, deixar de se sentir babaca por agir com bom senso na direção de um carro, ou mudar seu comportamento, a partir da reflexão que propomos, já teremos alcançado o nosso objetivo. Sr. Presidente, Sra. Vice-Procuradora-Geral, que acabei ouvidando a saudação, As obviedades que tinha a refletir, quando a gente viaja no avião, tem aquele sinalzinho lá do cigarro, há pouco tempo atrás, todo mundo aqui lembra, fumava-se em avião. O que é coisa mais antirrazoável, arrazoável, fumar dentro de um avião, hoje a gente não consegue conceber como é que a gente poderia fazer isso. Vamos puxar um pouquinho mais pela memória. Há 40, 50 anos atrás, as mulheres não poderiam votar. Não é isso? 120 anos existia a escravidão. Essa analogia, essa pequena tentativa de fazer uma analogia, é para o que eu acredito, Sr. Presidente, que a marcha inexorável da história vai nos conduzir a também chegar a essa conclusão, de que beber e dirigir, de que após tomar um uísque, após tomar um vinho, são coisas inconcebíveis no atual sistema de prevenção, no atual sistema de tentativa de construção de um tráfego seguro. O Brasil tem deficiências enormes. O Brasil tem deficiência de trânsito, tem deficiências de fiscalização, tem deficiências de todas as ordens, porém, como disse aqui a DISA, não vai ser o programa Vida Urgente que vai mudar o mundo e nem vai ser a Lei CEP que vai acabar com o problema do trânsito. Claro que não. Agora, isto é um início, o início dessa mudança, que já é sentida. Os outros expositores, que também esqueci de saudar e peço desculpas, também trarão os números e as estatísticas. Já houve uma mudança na curva de acidentes de trânsito, já houve uma mudança positiva nesse sentido. É claro que isso não é suficiente, mas será um grande retrocesso, o presidente aqui, vou tentar não entrar mais uma vez nas questões técnicas, mas o Supremo Tribunal Federal que trabalhará bem nesse sentido e conseguirá chancelar com constitucionalidade essa lei. Sr. Presidente, ontem eu estava fazendo aqui uma pequena, estudando um pouco sobre essa explanação que queria fazer hoje, que estou fazendo agora, e pensei, vamos lá, no Supremo Tribunal Federal não vou falar como advogado, não vou escrever, não vou trazer jurisprudência, não vou trazer nenhuma doutrina, não ter nenhum julgado a respeito do que é que eu vou fazer na tribuna. Aí eu estava estudando, lendo aqui o discurso da, o discurso não, essa parte que li sobre a fundação, Tiago Gonzaga, e percebi essas coincidências, Sr. Presidente. No dia 13 de maio de 96, morreu o rapaz, o Tiago Gonzaga, depois no Dia das Mães, hoje é dia 14 de maio. Eu lembro, Sr. Presidente, aqui permito fazer um relato pessoal, ele morreu no dia 20 de maio de 95, no dia 27 de maio de 95, eu perdi dois grandes amigos no trânsito. No dia 27 de maio. Eu poderia ter morrido nesse carro, Sr. Presidente. Eu poderia ter ingressado em um desses dois carros que vieram se chocar, um acidente terrível. Um deles estudava medicina, e o outro estudava odontologia. Um voltava de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e o outro voltava de Canguçu, que são cidades próximas. Os dois chamavam-se André. Os dois dirigiam dois carros Monza. Na época era o melhor carro que tinha, um carro poçante, etc. Várias coincidências. Disputava o amor da mesma menina. E um deles voltava de Pelotas, e o outro voltava de Canguçu para Pelotas. Eles haviam ingeído muito álcool, e essa é a coincidência maior, e que faz com que eu esteja aqui agora. Sr. Presidente, O André que vinha de Pelotas, esse André, ele saiu mais ou menos por volta das 5h30 da manhã, da festa. A festa chamava lá as bruxas, as bruxas. E ele saiu por volta então das 5h30, pegou o carro, passou no apartamento dele, em Pelotas, tomou um copo de leite, não sei por que tomou esse copo de leite, ele gostava de tomar leite com aquele farinha láctea. Eu sei disso porque tinha lá um copo em cima da mesa dele, depois foi no apartamento, o pessoal viu isso. E ele vinha então, pegou o carro, voltou para Canguçu. E de Canguçu saiu então outro André, num outro Manza, namorando, os dois queriam namorar até a mesma menina. Com esse André eu estava, nós tomamos algo em torno de uns 12 ou 13 doses de uísque, e 5h30 da manhã, eu então digo para o André, vamos embora então, se eu vou embora, vou para Pelotas. Por que você não fica aí? Fica aí porque, afinal de contas, você bebeu demais. Eu não me lembro, na verdade quem falou isso foi o meu irmão, que estava no carro também. Ele disse assim, amanhã eu tenho que caçar, eu tenho que sair de manhã cedo com meu pai, eu vou para o, eu não me lembro agora, acho que ele ia para o Uruguai, ali próximo, eu vou caçar com meu pai. Pois o André então saiu, esse de Canguçu, saiu de Canguçu e foi para Pelotas, e o outro André vinha de Pelotas para Canguçu, quando foi 10h para 6h da manhã. Ambos se chocaram de frente, e morreram, perderam as vidas na hora, um carbonizado, e o outro morreu com, em relação ao impacto que teve. A perícia somou 240 quilômetros, somaram-se as duas velocidades, e ambos morreram na hora, 18 anos cada um, e aquele acidente, senhor presidente, eu poderia estar dentro, daquele carro. Qualquer um da minha idade, naquela época, hoje a gente vê isso. Senhor presidente, eu sou um sobrevivente, como muitos homens da minha idade hoje, e vossa excelência do Rio de Janeiro, sabe como é a lagoa, e enfim, a minha reflexão é essa. Tão óbvio quanto não fumar dentro do avião. Tão óbvio como o direito a voto de uma mulher. Tão óbvio como a escravidão. As gerações posteriores vão olhar para nós, vão se pomba. Mas, eles não viram isso? Está na hora da gente ver isso, senhor presidente. E prestigiar essa lei, e entender que essa lei, ela vem para o bem, ela não vem para tirar a livre iniciativa. A economia vai se amoldar, essa característica, e nós vamos ter uma plenitude econômica, como o Brasil está tendo, sem a necessidade desse tipo de conduta. Muito obrigado, senhor presidente. Eu chamo agora o doutor Flávio Emira Dura, da Abramete, cujo nome foi pulado por um equívoco, concedendo-lhe a oportunidade de 15 minutos para a sua exposição. Boa tarde. Excelentíssimo senhor ministro relator Luiz Fux, excelentíssima vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Duprá, excelentíssima ministra Carmen Lílian, demais autoridades, advogados, senhoras e senhores. Eu represento aqui, senhor relator, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Esta medicina de tráfego é uma especialidade médica, uma das 53 especialidades médicas, reconhecidas no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira. Nós somos cerca de 8 mil médicos no Brasil, que há mais de 32 anos, estudamos as causas dos acidentes de trânsito. É a única especialidade médica que se detém nos acidentes de trânsito, com a finalidade de preveni-los. E uma vez que acontecem, se bem que os acidentes de trânsito não acontecem, são causados, diminuiu suas consequências. E tentamos, com esses conhecimentos específicos adquiridos, colaborar no ordenamento do trânsito, na parte da saúde e da prevenção de vidas no asfalto. A missão dos médicos de tráfego é salvar vidas no asfalto. Colaboramos com a Lei nº 11.705. Colaboramos mais recentemente com a lei que foi conhecida com a Lei das Cadeirinhas, a Resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito. A partir do momento que as crianças foram transportadas adequadamente no banco traseiro de um veículo, no seu dispositivo apropriado, houve uma redução, já divulgada pela Polícia Rodoviária Federal, em 70% da mortalidade das crianças nas rodovias federais. Isso demonstra, senhor ministro, como uma lei interfere decisivamente na mortalidade e na morbidade do trânsito brasileiro. Dentro dos 15 minutos, nos possibilitou apresentar a resposta a quatro dos tópicos de V. Exª. Os efeitos da bebida alcoólica na condução de veículos automotores. É muito comum a gente escutar. O que o álcool faz? Diminuir o reflexo. Se fosse só isso, já não seria pouco alterar reflexo de um condutor. Mas o álcool interfere de tal maneira, condonando completamente, absolutamente, totalmente, dirigir sob efeito do álcool em qualquer concentração. A sobrevivência. Por mesmo impacto físico, quanto mais a pessoa tiver bebida, mais a sua chance de morrer. Já começa aqui, bebeu, quanto mais bebeu, mais a sua chance de morrer no interior de um veículo. Já passando, porque não usa o cinto de segurança quando está alcoolizado. Mas, mesmo assim, os impactos, por razões médicas, sobrevivem menos àqueles que beberam para dirigir um veículo. O consumo do álcool reduz a capacidade de percepção da velocidade e dos obstáculos. Como é que se pode dirigir se não se percebe a velocidade que se está dirigindo? Como se pode dirigir se não está visualizando os obstáculos? Reduz a habilidade do controle e de manter a trajetória. Não consegue dirigir em linha reta, quanto mais realizar curvas. O álcool diminuiu a visão periférica do condutor. O condutor só enxerga o que está à sua frente, não enxerga o que está do lado. Só uma visão tubular, medicamente conhecida. Como é que vai ver uma moto passando, um pedestre passando? Ele não consegue ter a atenção dividida, perceber a direção e as outras necessidades. Aumenta o tempo de reação, consumiu o álcool, baixa a concentração, ele já diminuiu aquele tempo necessário para poder pisar num freio quando ele vê um pedestre, quando ele vê uma moto, quando ele vê um obstáculo à sua frente. O comportamento do álcool, todos sabemos, né? A euforia, vai da euforia, vai da depressão, vai para a agressividade, causa sono, fadiga, estimula a ter uma tendência autodestrutiva. como é que pode dirigir uma pessoa nesse estado? E com isso tudo, não podia resultar em outra coisa, a não ser que quase 50% das mortes, nos acidentes de tranço, as vítimas têm álcool no seu sangue. Evidências científicas, esse é um dos trabalhos realizados no Instituto de Medicina Legal, do Estado de São Paulo, professora Vilma Leito de Toxicologia por autópsias. Não há nem o que discutir. Foi feito nas autópsias os trabalhos toxicológicos. Quase 44% das vítimas dos acidentes de tranço fatais tinham álcool por ocasião do acidente. Evidência científica, né? Se a lei já trouxe benefícios para a população brasileira, posso dizer como médico, que eu, com 40 anos de médico, ligado a uma universidade de ensino federal, não vi vacinas nem antibióticos que reduziram em tão curto prazo de tempo, enquanto teve eficiência à lei, uma mortalidade e uma morbidade. Cerca de seis meses após o início, quando a lei tinha sua eficácia ainda comprovada, houve uma redução de quase 25% das chamadas do SAMU nos veículos de emergência. Sobrou tempo para esses veículos atenderem outras patologias. Uma redução de 36% nos atendimentos de emergência. Começou a sobrar a maca para poder colocar outras patologias. E se o requerente se preocupa com o emprego de trabalhadores em bares, restaurantes, se essa lei mantivesse sua eficácia, eles vão ficar preocupados com os empregos dos médicos, dos fisioterapeutas, dos fabricantes de cadeiras de roda. Uma redução nas rodovias federais de quase 15%. Quase todas as capitais brasileiras registraram nos primeiros meses depois da lei redução da mortalidade e da morbidade. Evidências científicas temos trabalho feito pelas professores da Universidade de São Paulo de Epidemiologia. Doutora Maria Helena Prado de Melo Jorge e Maria Sumia Coizumi. Nos seis meses que se seguiram a lei seca, reduziu as internações hospitalares. Houve uma redução da mortalidade hospitalar. Houve um declínio no tempo de permanência do hospital. E até os postos da Letropaulo foram menos derrubados. caiu a eficiência da lei. Se vislumbrou a possibilidade de se recusar ao uso do etilômetro conhecido como bafômetro. Mas mesmo assim a lei tem sido eficiente, senhor ministro. Os últimos dados do Ministério da Saúde pela existência da lei ainda, apesar de que prejudicada por não soprarem os etilômetros, há uma redução de 6,2% da mortalidade dos acidentes no Brasil. Não é pouco, são 3 mil vidas que são salvas a cada ano. Onde ela é mais fiscalizada, como o Rio de Janeiro, chega a quase 33%. O melhor índice técnico do epidemiológico é o risco de morrer no Brasil por acidente de trânsito. Esse risco, por dados do Ministério da saúde do Brasil, no último ano, mostra uma redução depois da lei seca em 7,4% menor risco de se morrer no Brasil por acidentes de trânsito. Eu peço ajuda aqui que parou. concentração segura para dirigir? Essa resposta também respondo em níveis de evidência. Há evidências, sim. Essas evidências, inclusive, o que eu vou falar aqui já foi encaminhado pela Abramete, a associação que eu represento, como amicus curi desta ação de constitucionalidade. Condutores, essa é uma diretriz do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira, recomendada a todos os médicos do Brasil. Condutores com alcoolenia igual ou superior a 2 decigramas, que equivale a 0,2 gramas, ficam com as habilidades necessárias prejudicadas para dirigir. Ou seja, naquele nível em que há punição administrativa, já está com a habilidade comprometida. Bom, bom, pode comer 3, 4, pode comer uma sobremesa de cassis, pode fazer gargarejo com antissetos orais com álcool, faz bochecho, alcoolemia 0, é álcool na cavidade oral, não vai para o pulmão, não aparece alcoolemia, é baseado em evidência. A diminuição da capacidade para dirigir, já fica alterada e muito alterada, funções cruciais para a direção, já são significativamente alteradas com 0,5 gramas, 5 decigramas. E quando ela atinge 6 decigramas, que é o nível de criminalização, o risco de cometer um acidente já chega em 10 vezes, 10 vezes o risco de se envolver em um acidente. O estabelecimento legal de um limite para dirigir, não é possível porque a alcoolemia já em menos e em mínimos já é um risco. Nos Estados Unidos, onde existe um nível de alcoolemia, os trabalhos da NHTSA já apontam que 13% dos condutores alcoolizados que morreram naquele país estavam com uma alcoolemia abaixo da lei daquele país. por que zero? Se outros países têm outros tipos de legislação, não existe concentração segura sendo a alcoolemia zero o único padrão proposto de dirigibilidade sem riscos. Mas se nos Estados Unidos é 0,5, outro país é 0,4, 0,6, 0,8, será que nós não podemos responder a essa indagação que cada país terá o número de mortos no trânsito que estiver disposto a tolerar? Será que no Brasil nós não estamos mais dispostos a não tolerar mais de 40 mil mortes por dia? 120 mil internações? 30 mil cadeirantes? Eu encerro o meu tempo agradecendo muito essa possibilidade. Esses dados que eu declarei como de científicos já foram disponibilizados à corte como a Micos Cury. Eu quero fazer um pedido, na verdade é uma súplica, um pedido em nome dos médicos de tráfico que sabem que beber e dirigir é incompatível, um pedido em nome dos médicos que trabalham em emergências, que são no dia a dia, eles atendem pessoas vítimas de acidentes de trânsito provocados por pessoas embriagadas, com crânios delacerados, com tórax esmagados, com pernas amputadas. 70% dos leitos do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo estão ocupadas por vítimas de acidente de trânsito, metade deles por álcool. Faço um pedido em nome dos médicos legistas que são obrigados a fazer as autópsias dessas vítimas, muitas vezes são partes de corpos que são autopsiados. Faço um pedido em nome de uma mãe que encontrou a cabeça do seu filho a 50 metros de um acidente provocado por um motorista com 150 pontos na carteira de habilitação com equivalente a duas garrafas de álcool no sangue. Essa mãe nos disse, senhor ministro, que a partir daquele dia os dias para ela e para o marido os dias se tornaram noites e as noites muito longas e dolorosas. Na verdade na medicina nós temos a nauseia hoje para tudo até para o câncer tem tratamento para dor tira dor com morfina dolantina para os pais de uma vítima de acidente que perde um filho no trânsito não tem analgesia. São dias são semanas meses anos de sofrimento. Faço um pedido uma súplica em nome dos pais dos amigos de um rapaz atropelado na calçada da Vila Madalena de São Paulo quando retornava de uma balada onde foi se divertir. Percebeu que não tinha condições de dirigir foi atropelada na calçada por uma condutora por uma condutora alcoolizada que se julgou no direito de não soprar o bafômetro. Faço esse pedido a essa corte em nome de um cidadão brasileiro que perdeu a mãe e a irmã atropelada numa calçada de um shopping center em São Paulo. Estive com ele no dia de anteontes e ele me disse já estou terminando que foi muito triste num velório suportar a dor de dois caixões familiares e que estava muito triste em não poder festejar com a mãe no dia de ontem. Qual que é o pedido? Salvem a lei 11.705 que não era seca todo mundo pode beber nesse país não pode beber e dirigir. Salvem a lei 11.705 porque esta lei salva vidas. Muito obrigado. Chamo agora para a sua exposição de 15 minutos o professor doutor Flávio Pechansky mestre e doutor em ciências médicas e diretor do núcleo de estudos e pesquisas em trânsito álcool e outras drogas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que falará pela Secretaria Nacional de Política sobre drogas do Ministério da Justiça. tem dois não é nenhuma dessas não é nenhuma dessas não é nenhuma dessas você só tem que ver qual é a check-up aí eu boto um x como é que eu passo como é que eu passo detalhada produção de respostas aos quesitos que foram encaminhados à Senad que são 12 e o que eu vou apresentar nesses 15 minutos é um sumário das respostas dadas a esses quesitos. os efeitos da bebida alcoólica na condução de veículos automotores as bebidas alcoólicas conforme recentemente foi mencionado pelo Dr. Flávio geram prejuízo ao dirigir elas comprometem funções cerebrais em todos os níveis diminuem reflexos atenção visão periférica acomodação visual à luz e cada dose de álcool consumida diminui de maneira homogênea os reflexos do condutor interfere na exatidão dos movimentos de dirigir em média aumenta em 40% a média de erros porque o dirigir é feito por uma constante revisão de erros e acertos e essa média se modifica sob efeito de álcool qualquer dose além de identificar a execução desses movimentos indivíduos sensíveis mesmo apenas uma dose de álcool pode produzir esse tipo de alteração a dose padrão isso importa porque eu vou falar depois ela é definida pelo que sugere a Organização Mundial da Saúde equivalente a 14 gramas de álcool que é presente numa lata de cerveja uma taça de vinho ou uma dose de bebida destilada por exemplo uma dose de uísque e aqui está uma informação que eu considerei importante é a de que mesmo doses mínimas de etanol são capazes de alterar significativamente os sintomas de uma pessoa que tem a ver com o bebê e dirigir como por exemplo a tensão difusa e o tempo de reação ficam alteradas com 0,05 desse gramas por litro ou seja uma dose bastante baixa e essa deterioração está medida em uma série de estudos com simuladores de direção que mostram como é que o indivíduo dirige em condições controladas mostrando que mesmo doses como por exemplo 2 dg por litro podem alterar a capacidade de dirigir e que esta alteração ela é presente com doses mesmo muito pequenas por exemplo a capacidade de seguir um veículo mantendo a distância constante que é o que previne um acidente está alterada a partir de 5 dg por litro se o veículo estiver com velocidade constante mas se essa velocidade da frente for variável ela pode ser alterada com uma dose menor e alcoolemias a partir de 5 dg por litro por exemplo podem causar problemas de percepção visual um pior desempenho em tarefas cognitivas aumento do tempo de reação e as velocidades dos reflexos como eu já mencionei a segunda questão sobre a concentração de álcool por litro ser igual ou superior a 6 dg se isso gera um estado de embriaguez incapacitante para a condução de um veículo a verdade é que qualquer concentração de álcool no sangue provoca alterações na capacidade de condução no veículo e elas são dependentes de fatores individuais como por exemplo peso, sexo, ritmo de consumo ingestão prévia eu e uma outra pessoa da mesma faixa etária por exemplo mas se eu tiver uma compreensão física diferente dela o impacto daquela dose de álcool em mim naquela pessoa vai ser diferente então na prática quem trabalha com clínica e eu sou um especialista em tratar problemas com álcool a gente sabe que qualquer dose pode afetar o indivíduo e isso é muito variável de pessoa para pessoa ou da mesma pessoa em diferentes situações uma das coisas talvez historicamente importantes é de quando que se começou a saber o que acontece quando um indivíduo bebe e dirige isso foi mostrado em 1964 por um estudo clássico do autor do bafômetro Robert Borkenstein que fez um estudo que ficou clássico que mostrava que a partir de uma dose de 0,06 gramas por decilitro o risco relativo que é o risco de um condutor sob efeito de álcool ter um acidente explodia de duas vezes até como vocês podem acompanhar a curva a níveis altíssimos esses estudos eles foram sendo repetidos em diversas etapas posteriores a partir de 1964 e sempre mostrando a mesma coisa por exemplo um estudo mais recente realizado em 2002 nos Estados Unidos com cerca de 15 mil condutores mostrou que esse risco aumenta significativamente a partir de uma alcoolemia já de 4 decigramas por litro e que com uma alcoolemia de 6 decigramas por litro essa chance de envolvimento em um acidente ser quase o dobro comparado a quem não consumiu bebida alcoólica e essas curvas que vocês estão vendo são as superposições dos dois estudos num gráfico único talvez isso fique mais claro na tabela onde os senhores poderão encontrar as seguintes informações com uma alcoolemia de 2 a 5 decigramas por litro o aumento do risco que é maior em jovens vai de 2,5 a 4 vezes a chance de um acidente de 5 a 8 de 6 a 17 vezes com uma alcoolemia acima de 8 de 11 a 15.560 vezes mais chance de produzir um acidente se existe alguma concentração específica de álcool por litro de sangue capaz de atestar uma embriaguez incapacitante de toda e qualquer pessoa novamente condutores com qualquer alcoolemia acima de zero estão em risco maior de acidente de trânsito quando comparados àqueles com concentração de álcool no sangue igual a zero e a maioria dos indivíduos com níveis de 5 decigramas por litro já apresenta debilidades significativas nas habilidades para dirigir quem come um doce com licor a questão essa do bombom com licor ou antisséptico bucal pode produzir uma alcoolemia de 6 decigramas é extremamente improvável a não ser que tenha uma quantidade de consumo de bombons de licor ou de antisséptico bucal em um volume praticamente inaceitável pelo corpo humano e a outra questão em relação a se isso é possível de produzir uma alcoolemia positiva medida mensurada através de etnometria já foi recentemente respondido pelo doutor Flávio os meios científicos para apurar a embriaguez são quatro a alcoolemia que é a medida direta por uma punção venosa onde a gente tem a capacidade de aferir laboratorialmente a quantidade de etanol que está circulando no organismo ela é pouco prática porque ela é invasiva ela necessita de uma técnica específica ela é a mais acurada mas ela é difícil de obtenção porque ela necessita de uma análise de laboratório e há poucos laboratórios de departamentos médicos legais no país que tenham a estrutura para fazer isso sob um formato rotineiro a etnometria que é um dos temas dessa sessão ela é um método ideal no momento porque ela verifica a alcoolemia sob um formato indireta por medir por analogia a concentração de sangue que está expirado concentração de sangue que é presente no ar expirado através do soprar o bafômetro a terceira forma é através de fluido oral ou saliva medida através de uma espécie de salivete um cotonete grande que é muito utilizada em alguns países europeus porém ela é pouco prática porque também necessita de um laboratório para análise da amostra que não fica pronta na hora e os testes sobre os estudos sobre testes rápidos desses cotonetes bucais não mostraram ainda evidências boas para substâncias como o álcool elas são usadas para pesquisa e eu vou também falar sobre isso depois e o último método é o teste clínico de sobriedade que fundamentalmente mede as habilidades físicas e mentais que são necessárias para dirigir um veículo automotor que são controle muscular coordenação motora e atenção dividida são fundamentalmente três testes que são aprovados pelo NITSA conforme mencionado pelo Dr. Flávio o teste do estagno ocular horizontal que é um movimento rápido do olho involuntário que aparece quando a pessoa está sob efeito de álcool e algumas drogas ele é produzido através de solicitar um indivíduo que acompanhe uma caneta o teste do caminhar e voltar em linha reta onde se vê a questão do equilíbrio na sequência de movimentos e o teste de permanecer sobre uma perna que também é um teste onde permanecer equilibrado sobre uma perna durante tempo de 30 segundos nos afere se o indivíduo apresenta coordenação motor ou não compatível com o dirigir a forma como o bafômetro ou o etilômetro mede a quantidade de álcool ele quantifica a presença de álcool por meio da análise do ar alveolar que é o ar do fundo dos pulmões não é o ar que está na parte mais superficial vamos dizer assim da árvore traquebrônquica ele é extremamente sensível ele tem 99% de confiabilidade e o que se faz é uma conversão do resultado da etilometria de miligramas por litro para a alcoolemia por uma multiplicação por um fator 20 por exemplo o resultado de etilometria de 0,30 equivale a 6 desse gramas por litro como é que isso é feito? o indivíduo sopra por um bocal é importante mencionar isso para dirimir a questão do bombom com licor na boca o indivíduo sopra por um bocal de forma contínua e moderada e após a passagem em um determinado volume de ar o instrumento analisa a presença de álcool no ar inspirado lá do fundo do pulmão ao desprezar essa análise do ar inicial ele retira a potencial interferência de vestígios de álcool da cavidade oral portanto ele vai medir realmente o álcool que está presente nos pulmões e aqui apenas para mostrar essa tabela de equivalência entre a alcoolemia na coluna bem da esquerda e o ar expelido em miligramas por litro é importante salientar que essas doses dos efeitos elas são médias e elas podem ter variações individuais como eu mencionei previamente qual é a margem de erro de cada um dos métodos empregados para ferir embriaguez ao volante essa margem ela está definida por regulamento técnico-metrológico e ela é prevista para diferentes alcoolemias vamos direto ao último exemplo para um resultado de etilometria de 0,16 o valor considerado para notificação é de 0,12 ou seja é feita uma correção a partir de uma instrução normativa específica então isso está bem documentado sobre como deve ser feita essa aferição a frequência de aferição dos equipamentos utilizados existe uma portaria que rege isso do Instituto Nacional de Metrologia onde essa verificação é periódica realizada anualmente e cabe ao detentor do etilômetro encaminhá-lo para fazer essa fiscalização vamos a um tema que é um pouco mais polêmico o número de acidentes em rodovias aumenta em razão da venda de bebidas alcoólicas nas proximidades de rodovias há uma teoria sobre isso que é a teoria geral de disponibilidade de álcool que tem três pressupostos quanto maior a disponibilidade maior o consumo quanto maior o consumo maior o número de bebedores problemáticos e quanto maior o número de bebedores problemáticos maior o número de problemas relacionados ao álcool todas as informações que eu estou passando aos senhores elas têm referências bibliográficas da literatura atual para complementá-las então estudos procurando ver a relação entre álcool consumo de álcool e venda de álcool e consumo nas rodovias mostraram que existe uma associação positiva assim entre a densidade dos estabelecimentos que vendem consumo de álcool que vendem bebida alcoólica para consumo em local e não há uma relação com estabelecimentos que vendem para consumo em outro local mas os países decidiram adotar a seguinte estrutura existem evidências que relacionam esses pontos de venda à violência e uma série de outras práticas e é isso que determinou que eles regrassem isso através de licenciamento restrição do número de pontos e restrição dos horários e dias de funcionamento para esses países basta esta prerrogativa o senhor ministro recebeu um documento que é um livro que está disponível na internet que é o maior estudo realizado na América Latina sobre consumo de bebida alcoólica e direção no Brasil que eu tive a honra de coordenar em um pool de agências liderada pela Senad aonde nós entrevistamos 8 mil motoristas eu não vou ter tempo de ser detalhado agora eu vou passar imediatamente alguns dados que eu considero relevantes primeiro o impacto que isso tem na nossa economia é de 23 bilhões com acidentes relacionados ao álcool e com 1.44 milhão de anos de vida perdidos é um estudo conservador nós coletamos dados de dia em rodovias não coletamos de noite nem em madrugadas 9.6% dos motoristas apresentavam alcoolimia positiva vou dar números noruegueses para eles 1.6% é considerado muito alto 25% dos motoristas informaram ter entre 2 e 8 vezes no último mês consumido 5 ou mais doses de bebida alcoólica ou seja o que é considerado consumo abusivo e problemático os resultados de Porto Alegre que podem ser extrapolados para as outras capitais mostram que a metade dos 66 milhões de reais gastos em 2008 com os custos sociais dos acidentes foram causados pelo álcool 32% das vítimas fatais dos nossos departamentos médicos legais apresentavam alcoolimia positiva 28,5% dos indivíduos avaliados em hospital de trauma referiam consumo de álcool nas 24 horas anteriores ao acidente e a mim esse dado é impactante de 1.070 condutores entrevistados em bares da cidade de Porto Alegre que haviam ingerido bebida alcoólica 51,8% responderam que iriam dirigir as estratégias de enfrentamento que já se mostraram eficazes são a instituição e fiscalização de leis nas quais o beber e dirigir seja considerado crime per se a revogação administrativa da carteira de motorista a diminuição dos valores legais de alcoolemia para motoristas previamente condenados por beber e dirigir a adoção de leis de tolerância a zero por exemplo nenhuma alcoolemia permitida para motoristas com idade inferior a 21 anos as barreiras policiais e o que vem junto com as barreiras como por exemplo a visibilidade das barreiras a publicidade e os pontos de checagem de sobriedade que reduzem em média 20% dos acidentes internacionalmente e a avaliação especializada para detecção de dependência química e potencial oferta de tratamento para motoristas que apresentem o problema de alcoolismo que é uma fração pequena mas que tem que ter respeitada a sua necessidade de tratamento com relação ao impacto da lei seca o Vigitel mostra uma das informações mais significativas a partir da instalação da lei seca houve um decréscimo bastante evidente na frequência de adultos que relataram dirigir após o consumo abusivo de álcool e imagina-se que esse aumento esse incremento ao retorno ao patamar anterior tem a ver com o fato dessa percepção de que não é obrigado a soprar o etilômetro há dados do estado de São Paulo imagino que a doutora havia uma lei então vai mencionar os estudos do grupo dela eu vou pular isso aqui e também imagino que essas informações a respeito das prisões e atuações administrativas já sejam de conhecimento dos senhores apenas gostaria de citar um dado o aumento e com isso eu vou finalizar ministro o aumento das atuações por alcoolemia a partir do momento que a lei foi instaurada de por exemplo 1.015% por recusa isso mostra o quanto existe uma percepção do impacto da lei para terminar eu gostaria de fazer um ultimíssimo comentário que é o relato que eu recebi de um colega da Noruega com o qual trabalho de que a Noruega está preocupadíssima com a taxa de mortos por seus acidentes por ano nas suas estradas são 173 mortos por ano na Noruega e eles estão preocupadíssimos senhor ministro muito obrigado passo a palavra agora o doutor Renato de Vito que falará pela associação dos defensores públicos da ANATEP excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux eminente relator da DI 4103 excelentíssima senhora vice procuradora geral da república Débora Duprá doutora Lílian colegas expositores senhoras e senhores presentes uma boa tarde gostaria de externar inicialmente uma saudação em nome de todos os defensores e defensoras públicas do Brasil pela iniciativa de vossa excelência em convocar a presente audiência pública a história recente da corte do Supremo Tribunal Federal tem demonstrado a importância desse instrumento do instrumento do Amicus Cury como aperfeiçoamento da forma da distribuição da justiça e por isso diante da relevância do tema a Associação Nacional de Defensores Públicos não se poderia furtar de trazer algumas reflexões embora sem a pretensão evidentemente de trazer agregar conhecimento jurídico a mais alta corte do país talvez trazer um olhar ministro bastante específico o defensor público ele acaba sendo um pouco associado a figura do defensor criminal muitas vezes até de forma pejorativa defensor dos bandidos dos criminosos mas não podemos ignorar que no nosso país a Defensoria Pública exerça atribuições de natureza cível então esse drama que é trazido aqui por todos meus colegas expositores não é um drama que passa alheio aos nossos balcões de atendimento diariamente nós atendemos centenas milhares de pessoas anualmente ajuizamos diversas ações em favor de vítimas de acidentes de trânsito é necessário apontar que a maioria das vítimas desses acidentes são pessoas vulneráveis pedestres ciclistas motociclistas eu venho de São Paulo ministro onde a questão da entrega expressa pelos motoboys é uma questão bastante preocupante assustadora mesmo talvez não traga ministro fotos um depoimento um testemunho pessoal aqui mas certamente trago a sensibilidade da defensoria que ajuiza ações cíveis contra os maus condutores que bebem os que infringem as normas de trânsito os defensores que ajuizam a ação contra o Estado que muitas vezes negligencia as normas referentes à conservação das vias contra instituições financeiras o Estado que também por vezes nega benefícios assistenciais previdenciários aos familiares das vítimas contra instituições financeiras que por vezes negam seguros contratados ou tornam uma verdadeira via cruces o recebimento do seguro obrigatório do DPVAT por uma criatividade burocratizante que é incrível que é notável que é mais fácil judicializar do que conseguir o recebimento desses valores pela via que deveria ser simplificada por outro lado ministro a defensoria também atua na área criminal e traz algumas reflexões a respeito disso buscando talvez trazer uma resposta ou abordar dois dos tópicos que são trazidos na decisão que convoca a presente audiência e talvez tangenciando um ou outro tópico mas é importante ressaltar inicialmente essa preocupação não é possível se negligenciar o problema o problema existe do ponto de vista sociológico a gente vê senhor ministro que a nossa era contemporânea é marcada pelo risco muitos apontam que o rearranjo social o rearranjo político das próprias relações econômicas traz o risco hoje não como um elemento periférico mas um elemento central e no aspecto dos crimes de trânsito ou dos acidentes de trânsito está muito presente ao mesmo tempo em que a nossa sociedade anseia e propagandeia a necessidade de carros cada vez mais potentes mais velozes por outro lado associa o consumo das drogas lícitas que o álcool é o mais representativo a felicidade a alegria e a virilidade então há na verdade um paradoxo no seio da nossa sociedade ao lidar com esses valores que são conflitantes e o que acontece a expectativa social toda se resume a uma solução mágica e o direito penal novamente é chamado como a grande panaceia então a criminalização das condutas resolve o problema o problema é que muitas vezes quando essa expectativa é despejada em cima do direito penal o próprio poder executivo se acomoda na organização administrativa dos serviços de regulação de trânsito salvo os que envolvem o recebimento de lintas e muitas vezes os serviços de controle de pontuação de aplicação de medidas administrativas que vem previstas já desde a edição do nosso Código de Trânsito brasileiro nós sabemos que o CTB ele é fruto sim de discussões sérias discussões profundas por vários anos no Congresso e infelizmente ele nunca se viu aplicado a gente poderia citar uma medida preventiva que para mim seria fantástica eu tive notícia hoje que o Ministério da Justiça discute a regulamentação tardia mas oportuna do dispositivo artigo 76 que prevê a educação para o trânsito desde a pré-escola até o ensino superior veja senhor ministro que 16 anos após a edição a gente ainda está discutindo a regulamentação de uma medida preventiva e o grande problema é que quando a gente deposita todas essas esperanças no direito penal naturalmente há uma frustração eu não viria aqui dizer isso o Conselho Nacional de Justiça se debruçou recentemente a respeito da questão penitenciária a gente poderia falar sobre a falência da pena de prisão mas que enquanto crime de perigo abstrato a conduta da embriaguez ao volante dificilmente sabemos levará a pena de privação de liberdade efetiva mesmo se houver uma condenação se não houver evidentemente o atrelamento dessa conduta a um outro crime de resultado como homicídio uma lesão grave ou gravíssima então toda a expectativa social que se gira em torno dessa solução a partir da criminalização na verdade acaba gerando uma grande frustração a nossa impressão e aí talvez seja mais empírico essa talvez seja uma tarefa do próprio Conselho Nacional de Justiça de trazer luz estatística a esse número de condenações mas a impressão empírica dos colegas que atuam na área criminal é que por conta das imperfeições da própria lei 11.705 o número de condenações vai cair então o que acontece é que toda essa expectativa criada acaba minando quando a gente não consegue trazer uma resposta unicamente por meio do direito penal a própria credibilidade do poder judiciário de alguma forma traz ao poder executivo uma zona de conforto porque toda expectativa social a opinião pública acredita que a criminalização daquele problema resolverá o nosso drama na nossa grande questão de saúde pública portanto a defensoria pública ministro ela evidentemente não nega a legitimidade do uso do direito penal como um instrumento de gerenciamento de risco isso é natural toda a moderna doutrina penal admite mas não acredita que se utilizada isoladamente essa estratégia trará benefícios concretos um dos argumentos justificativas para que se legitime do ponto de vista teórico o crime de perigo abstrato é que as medidas administrativas na nossa sociedade de risco não seriam efetivas eficientes para evitar os resultados que se projetam os potenciais resultados no caso do direito do trânsito nós vemos ao contrário diversos outros segmentos sensões administrativas bastante sérias e podemos coletar da experiência internacional do direito comparado uma série de exemplos nesse sentido que vão desde a retenção e o recolhimento do veículo eu ouvi aqui de um expositor a própria o próprio confisco do veículo a cassação da habilitação da permissão para dirigir a imposição obrigatória de frequência a cursos para educação no trânsito não é educação para dirigir é educação no trânsito portanto ministro a gama das medidas administrativas que já são previstas desde 96 infelizmente não foram implementadas e também a possibilidade sim do recrudescimento dessas medidas administrativas talvez seja um caminho bastante responsável no sentido de trazer esse conteúdo inubitório dissuasório esse grau de responsabilidade sabemos que a norma muitas vezes funciona como indutora de comportamento sim mas talvez não seja a norma penal portanto ministro já caminhando aqui para o final sem querer trazer enfim conteúdo jurídico a defensoria acredita que do ponto de vista técnico a decisão proferida pelo egrégio superior tribunal de justiça recentemente no recurso especial 111566 relatado pelo ministro Macabu resume a delicadeza do problema de se mexer em tipos penais claramente uma inadequação técnica de atrelamento do injusto a um critério objetivo trará certamente uma frustração social em relação à efetividade da lei 11705 a defensoria acredita sim que destabe esse atrelamento do tipo penal a um critério objetivo na medida em que a própria jurisprudência do supremo quando trata enfim do fornecimento de padrões vocais de padrões caligráficos para perícia quando trata da necessidade de participação ou não em reprodução simulada de fatos no processo penal entende que o direito da não incriminação não só decorre do direito ao silêncio como é uma faceta clara do direito da ampla defesa portanto ministro acreditamos sim que é possível a proposta da construção de um tipo penal mais inteligente que não gere uma hiper expectativa na população de que o direito penal sozinho irá resolver o problema do trânsito porque não irá resolver acredita que há caminhos inteligentes por exemplo a utilização de meios audiovisuais eu perguntaria para os policiais aqui presentes o custo de uma câmera atrelada a uma guarnição a uma viatura policial em relação ao custo do etilômetro certificado trago o ministro a informação que hoje ontem confirmei com um colega que atua em Caxias do Sul se não me engano que passou a requerer nos termos da própria resolução do CONTRAN a informação do órgão de trânsito a respeito daquela aferição periódica do etilômetro e passou a receber sistematicamente a resposta de que não houve a aferição do etilômetro anual como determina a legislação e as normas administrativas o que gera um problema enorme porque inevitavelmente nesse quadro o poder judiciário acaba sendo compelido a absorver o que gera uma falsa impressão da sociedade de que o poder judiciário é leniente quando muitas vezes a norma é mal elaborada por isso a Associação Nacional de Defensores Públicos espera que essa audiência pública e que o julgamento dessa ADI que certamente trará efeitos para além do objeto estrito da ação mas sim ajudará a construir um modelo de gestão de riscos acredito que representantes do poder legislativo e do executivo estão muito atentos aos desobramentos dessa ação responsável e pé no chão que não prometa que com varinha de condão resolveremos um problema tão grave de saúde pública um problema que envolve características de nuance cultural registra ainda que a Defensoria serra fileiras com segmentos do Estado e da sociedade civil que responsavelmente pretendem a reversão desse triste quadro de mortes do trânsito a Defensoria valoriza o bem-vida como bem-supremo acredita e deseja contribuir no aspecto micro ou macro na construção de um trânsito mais humano mas também acredita na defesa e postulará pela defesa das nossas garantias fundamentais inscritas na Constituição Federal como o direito a não incuminação no que tange a questão processual penal muito obrigado pela atenção falar agora o doutor Denis Farias advogado e presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil se você circunscreve para usar a sua plantação não não pode tirar vou usar a sua plantação os Estados Unidos tem que ser isso excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux na pessoa de vossa excelência eu saúdo os demais integrantes saúdo também meus colegas e nobres expositores que nos juntamos para nessa audiência pública formar ideias subsídios para que vossa excelência tenha um julgamento mais justo e democrático na análise da DI eu também exerço a docência na faculdade de Belém a gente sabe que o caráter interdisciplinar ele sim tem esse viés de formar um julgamento mais justo um julgamento democrático e realmente a corte ela está de parabéns e chamar a sociedade para juntos fornecer subsídios para que nós tenhamos um julgamento fundamentado não só em caráter estritamente técnico jurídico mas técnico científico médico e outros vieses eu quero agradecer também aqui excelência o centro de perícia científica de Rato Chaves do Pará que foi quem me forneceu os dados para nós explanarmos as informações de caráter interdisciplinar bom então passando já para o primeiro tópico que vossa excelência forneceu se a concentração de álcool pode de sangue igual a ser decigrama gera em qualquer pessoa independentemente de sua complexão física um estado de braguês incapacitante para a condução de um veículo o etanol ele tem a capacidade de atingir o sistema nervoso central então não se tem uma taxa específica que vá produzir realmente uma dificultar a direção ao volante porém nós temos estudos eu tenho aqui também a fornecimento biográfico que a partir de 0,3 decigrama de álcool por litro de sangue causa em qualquer pessoa independente doente da sua complexão física independentemente da sua idade da sua situação de saúde causa uma espécie de euforia causa uma espécie de irresponsabilidade elimina autocrítica e é essa irresponsabilidade excelência que tem produzido mortes que tem produzido assassinos impotenciais no trânsito que tem destruído famílias que tem deixado realmente pais de filhos órfãos portanto apesar de nós não termos dados técnicos científicos que 0,6 decigramas de álcool polo de sangue gera uma embriaguez incapacitantes nós temos esse dado exato que a partir de 0,3 toda pessoa que ingere o álcool à medida que o etanol entra no sangue atinge o sistema nervoso central e começa a ter essa falsa sensação de euforia autocrítica ela começa a diminuir e portanto vai empaquetar diretamente na condução de um veículo automotor portanto a gente percebe que o caráter que a lei estabeleceu de forma objetiva 0,6 ele é um caráter razoável ele é um caráter justo e que portanto a gente espera que ele seja mantido no julgamento da DI outro ponto se existe alguma constração específica de álcool polo de sangue capaz de atestar uma embriaguez incapacitante como nós já colocamos realmente não há dados técnicos científicos identifique identifique uma capacidade exata porém repetido a partir de 0,3 e a lei ela coloca o 0,6 portanto nós temos aí o dobro legal de taxa para aferir a embriaguez ao violante outro tópico a margem de erro de que modo o aparelho conhecido como bafômetro ele mede a taxa de decigrama como já foi colocado aqui é poloar ao violar e interessante que os dados técnicos eles identificam-se que o ideal é que uma vez feito o teste do bafômetro e dado positivo e havendo dúvidas que se deu intervalo ministro de 15 a 20 minutos esse intervalo de 15 a 20 minutos é o suficiente para dirimir dúvidas a respeito da aferição da ocolemia da aferição de taxa de etanol no sangue a taxa e também dados do metro né eles nos informam que a margem de erro nós temos aí 0,032 miligramas por litro em desvio padrão de 0,020 portanto nós temos uma margem de confiabilidade de 95% 95% de aferição positiva de um teste positivo de alcoolemia no sangue se alguém com um incô ou ingere remédio de álcool ou antisséptico bucal também realmente não é crível e a taxa que pode gerar de 0,04 por litro em cada unidade portanto para que haja uma chega ao limite da lei de 0,6 decigramos o cidadão tem que comer pelo menos uns 50 bambuns então realmente não é crível que um incô ou um bambun ele vá realmente produzir uma capacidade de embriaguez condenável para dirigir o motor lamentavelmente silêncio enquanto o presidente da comissão de trânsito da ordem de advogados no Pará a gente percebe que a gente vivencia diariamente realmente o drama de famílias drama de pessoas de pais de irmãos que tem sido vitimadas por cidadãos condutores irresponsáveis os dados realmente não são animadores e a nível de estado meu estado realmente foi o campeão brasileiro de mortes no trânsito a lei seca ela realmente a fiscalização que ela visa produzir realmente chegou tarde no meu estado mas as autoridades de trânsito do meu estado realmente já estão atentando e realmente produzindo uma fiscalização mais eficaz eu creio que para enfrentar essa verdadeira banho de sangue nas estradas nós temos aí três vieses educação e fiscalização repressão e conscientização a gente percebe que onde houve uma fiscalização mais eficaz onde houve uma fiscalização rígida com relação ao teste do bafômetro os índices de mortes eles decaíram consideravelmente então a lei seca a chamada lei seca como ficou conhecida ela tem um papel ela tem um viés importantíssimo sobretudo no que tange a fiscalização e a educação o mecanismo excelência de fiscalização e educação para combater as mortes no trânsito da VNSS nos indicam que foram gastos oito bilhões oito bilhões por ano são gastos com vítimas de acidente de trânsito com pagamento de pensão por morte aposentadoria invalidez e auxílio acidente dinheiro esse excelência que poderia muito bem ser canalizado para outras áreas sociais que o nosso país precisa a gente faz aqui um apelo também o INSS excelência que faça uma instrução que passe uma portaria para que as procuradorias do INSS passem a cobrar desses condutores irresponsáveis pelo pagamento desses oito bilhões que são gastos anualmente com pensão pensão por morte com internação outra situação aqui excelência que a gente deixa como cara de protesto como repúgio são pessoas conhecidas nacionalmente que se furtam que se negam a fazer o teste do parfômetro ultimamente os dois últimos que nós tivemos conhecimento pela mídia foi o senador Aécio Neves que se recusou a fazer o teste do parfômetro o técnico da Associação Brasileira Emmanuel Menezes também que se recusou a fazer lamentavelmente são pessoas que formam opinião são pessoas que deveriam dar exemplo mas que de fato dão um mau exemplo e o que se esperar do cidadão comum como nós vimos naquele vídeo lá o jovem fazendo até um deboche da lei e realmente a gente percebe que é uma conduta reprovável e que deveria ser seguido seguido com bom exemplo que essas pessoas sobretudo formadoras de opinião que tenham um conhecimento a nível nacional que tenham mídia a nível nacional que dê exemplo que faça o teste do parfômetro que colabore com a fiscalização excelência sem entrar no mérito jurídico que esse aqui não é o nosso objeto dessa discussão mas o artigo 5º da Constituição ele não deve servir como um escudo para proteger esses verdadeiros delinquentes é preciso criar uma cultura de que uma arma dirigir um veículo outro motor é a mesma coisa que portar uma arma e dirigir de forma irresponsável é produzir assassinos em potencial muito obrigado eu iria dar agora o intervalo mas em razão do número de expositores eu vou chamar para fazer a sua exposição agora o senhor Cássio Honorato promotor de justiça que falará pelo Ministério Público do Paraná depois eu vou dar em cavalo depois excelentíssimo doutor Luiz Fux ministro da Grégio Supremo Tribunal Federal e relator dessa ação direta de inconstitucionalidade a doutora Débora Macedo Duprá mudigna santíssima vice-procuradora geral da República em nome de quem saúdo os membros do nosso Ministério Público a todos os expositores e os participantes dessa audiência pública em especial senhor Fernando Diniz que até há pouco não tinha visto que só estava ali atrás da gente e também a doutora Vilma Leiton com quem já tenho contato há muito tempo com a certeza de que a memória daqueles que se foram abruptamente arrancados ou atropelados de nossas famílias não permitirá um retrocesso no nível de segurança exigido pela nossa legislação de trânsito em atenção a convocação de vossa excelência me desloquei então do planalto de Curitiba com direção ao planalto central com dois objetivos essenciais trazer uma informação a respeito de um dos questionamentos feitos por vossa excelência e embora tenha um caráter jurídico até porque eu sou membro do Ministério Público espero que o senhor me perdoe nesse sentido realizar uma afirmação muito importante que tem sido a nossa bandeira há algum tempo no sentido de que tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário precisam abraçar a causa do trânsito porque nós somos enforcement ou seja um conjunto de pessoas conjunto de órgãos que precisam agir em nome do trânsito seguro e por que falar de trânsito seguro que temos a convicção de que o trânsito seguro constitui um direito fundamental de segunda dimensão que precisa ser reconhecido e garantido para que nós possamos proporcionar proteção ao paradigma principal no trânsito que é a salvaguarda do direito à vida e da incolumidade das pessoas que são colocadas em risco diariamente ao início se faz indispensável falar do princípio essencial que rege o próprio trânsito que é o princípio do trânsito seguro que embora não esteja expresso em nossa constituição mas ele está implícito na constituição ele está expresso sim logo ao início do código de trânsito brasileiro e precisa ser observado precisa ser conhecido e a partir dali sim acreditamos que teríamos um efetivo julgamento na área de trânsito pois lembrando Celso Antônio Bandeira de Melo violar o princípio é muito mais grave que violar as normas então necessariamente precisamos partir da ideia do trânsito seguro e falei há pouco da questão do paradigma porque hoje se fala no paradigma vida porque a partir de 2004 quando a Organização Mundial de Saúde foi convocada pela ONU para assumir a matéria trânsito dentro das Nações Unidas o foco do trânsito mudou saímos da questão econômica o controle era de uma secretaria ligada à parte econômica e o trânsito em nível mundial passou a ser tratado dentro da OMS e o paradigma mudou a visão mudou o princípio também precisa ser visto enxergado de uma maneira diferente então trânsito seguro ele é formado pela reunião da liberdade de circulação que está no artigo 5º inciso 15 e principalmente do dever do Estado proporcionar segurança na área do trânsito que está descrito no artigo 6º e também no artigo 144 da nossa Constituição quando se fala em segurança no trânsito e aí a expressão é do professor Tomás Camus da Universidade Complutense de Madrid ele diz abre aspas e a tradução é livre o exercício dos direitos entre esses a liberdade de circulação não pode colocar em perigo a segurança e a liberdade dos demais por conseguinte a circulação de veículos automotores deve estar submetida a uma série de normas que tornam possível o exercício seguro desse direito de modo que a vida e a integridade física tanto desse condutor como de todos os demais participantes da via não sofra menoscaba algum a tutela desses direitos fundamentais eringe-se em objetivo prioritário e essencial de toda norma reguladora do trânsito deslocando para um segundo plano a própria liberdade de circulação fecha aspas o trânsito então seu ministro e a todos os presentes ele precisa ser visto por todos nós não só operadores do direito mas também participantes do fenômeno do trânsito com maior seriedade as exposições de hoje muito bem trouxeram a maneira ainda incorreta como muitas pessoas olham o trânsito o olham com olhos de infrator e não com olhos de enforcement nós seja poder judiciário os senhores a maior corte do Brasil nós ministério público seja na procuradoria geral da república ou no ministério público de um dos estados nós precisamos olhar o trânsito com olhos de enforcement e saber a quantidade de pessoas que estão morrendo diariamente no trânsito trânsito não é o exercício de direitos individuais é o cumprimento de deveres coletivos trânsito não deveria ter o conceito que tem no artigo primeiro do código de trânsito brasileiro utilização das vias públicas e também nós devem falar em direito de dirigir é licença e é o estado que otorga aquele que cumprir todas as regras sim trânsito é participar de um movimento social de alto risco que deve ser necessariamente regido por uma série de regras o trânsito seguro portanto constitui um direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao estado a todos principalmente as instituições democráticas nós o dever de garantir esse direito e de proporcionar segurança a todos os cidadãos unimos então não só o direito a livre circulação no território nacional mas principalmente o direito social a segurança e principalmente a ideia de que segurança é dever do estado mas principalmente direito e responsabilidade de todos e de cada um de nós a partir então desse princípio fundamental do trânsito seguro é que nós precisamos encarar as questões do trânsito diariamente e também exigir do estado que traga um instrumento um conjunto de instrumentos que possa fazer frente aos problemas que nós enfrentamos diariamente então o trânsito as normas de trânsito também precisam ser respostas enérgicas sendo então o trânsito seguro reconhecido como um direito humano e fundamental cumpre ao estado e a todas as instituições o dever de promover a segurança viária para a preservação da ordem pública e a incolumidade de todas as pessoas participantes do fenômeno trânsito a realização do trânsito seguro constitui dever do estado que precisa ser reconhecido e adotado também pelo supremo tribunal federal como guardião de nossa constituição e só assim teremos efetivamente proteção ao paradigma da vida e da integridade física trazendo uma informação não tenho a pretensão de responder a um dos questionamentos que vossa excelência nos fez mas no item terceiro questionamento é a lei seca lei número nove mil desculpe onze setecentos e cinco de dois mil e oito já trouxe benefícios concretos para a população bom na área médica vários já fizeram a exposição mas é sempre bom destacar a lei seca já foi considerada a maior revolução na saúde pública desde a descoberta dos antibióticos e do uso universal das vacinas ao ler a obra do doutor Fernando Moreira fiquei muito impressionado com essa informação e a partir daí busquei até questões médicas que me pareceram essenciais para conhecer melhor e ver a minha atuação profissional como está ligada a outros grandes ramos essenciais a chamada interdisciplinariedade de um tema tão vasto na área do direito outros benefícios a identificação não apenas como muitos ainda afirmam de um único tipo penal de um único crime de embriaguez ao volante que precisa necessariamente ser comprovado por meio ou do teste do etilômetro ou dos exames laboratoriais muitas pessoas ainda não conseguiram enxergar aquele eu que está lá no tipo penal desde a sua alteração em 2008 e ainda não perceberam que a embriaguez ao volante na verdade ela caracteriza dois ilícitos penais distintos um por conduzir o veículo com excesso da alcoolemia e aí sim eu vou precisar dos meios técnicos de prova perencial ou do etilômetro para determinar a quantidade de álcool no corpo da pessoa é o conceito de alcoolemia mas existe uma segunda parte no tipo penal que poucas pessoas já perceberam tivemos a felicidade de uma decisão no ano de 2010 e outra no ano de 2011 junto ao superior tribunal de justiça em que a segunda com certeza do Dr. Gilson Deep que ele observou que ele identificou distintos crimes de embriaguez com distintos meios de prova não há como provar a influência apenas por uma determinada maneira ou apenas pelo teste do etilômetro mas sim trazendo outros exames clínicos e outros tantos meios inclusive os documentos que são feitos pela autoridade de trânsito e por seus agentes no próprio local do fato chamado inclusive de alto de sinais de constatação previsto na resolução 206 do Conselho Nacional de Trânsito no panorama mundial qual é a situação da questão da embriaguez ao volante hoje a identificação da embriaguez ao volante como ilícito criminal dois ilícitos penais aliás e a proibição de venda de bebidas alcoólicas em rodovias vão ao encontro estão conjugadas reúnem-se com a orientação das Nações Unidas que reconheceu no ano de 2003 a partir de informações trazidas pela Organização Mundial de Saúde uma grave crise de saúde pública então com base nessa informação ou nesse informe mundial da OMS foram identificados quatro fatores essenciais de risco para a segurança viária primeiro velocidade inadequada ou excessiva segundo a embriaguez ao volante que é exatamente o tema dessa audiência pública terceiro não uso do cinto de segurança ou de equipamento de retenção para crianças e quarto a falta do uso do capacete de segurança como se percebe a proibição de venda de bebidas alcoólicas em rodovias e a criminalização da embriaguez ao volante constitui então dever ou deveres do Estado para a concretização dos objetivos que o nosso Estado nosso país assumiu perante as Nações Unidas principalmente no período em que estamos tentando realizar concretizar para efetivar a chamada década mundial de ações para a segurança viária retroceder permitir a declaração de inconstitucionalidade dessa lei ou permitir que níveis inferiores de segurança viária sejam admitidas não poderia ser feita em razão da proibição chamada proibição do retrocesso social então se queremos evoluir vamos ter que abraçar o trânsito como um direito fundamental de segunda dimensão e principalmente afastar de cada um de nós a visão do trânsito como infratores e passarmos a entender trânsito ou ver trânsito sob os olhos ou através dos olhos do enforcement senhor ministro relator demais participantes dessa audiência pública o Supremo Tribunal Federal ao analisar a ação direta de inconstitucionalidade 4103 poderá assumir uma importante função como agente do esforço legal para a realização do trânsito seguro declarando a segurança viária como um direito fundamental de segunda dimensão e reconhecendo a lei seca e também suas sucessoras como instrumento hábil à proteção do direito à vida de modo a evitar os riscos que nós vemos diariamente obrigado rogo a Deus rogo a Deus que ilumine a decisão dos senhores e dos demais ministros dessa casa para que possamos realmente vivenciar no futuro um trânsito mais humano e bem mais seguro muito obrigado eu suspendo os trabalhos pelo prazo de 30 minutos